O que era pouco que eu vi geral O tempo passa, muda a fata Se nós já cansou de chorar Vou furgar em todos os lados Deixa o foguete furar Nos menor tá avançado Chuta no ar onde passa E a linda pede conta Passei batido no comando Que tinha na radial Num giro louco de uma urna Aventura se emanou Vai seguir nossos planos Calculando no pepá Com dólar na maluca Não parece isso tá normal E hoje nos traz de amor bonitos Pois é, quem diria nós tamo ricos Fechamos camarote do vitri Gastei 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara Jogando pra cima sua roupa Pegando o que a gente come gata Falar no ouvido safada O que era pouco que eu vi geral O tempo passa, muda a fata Se nós já cansou de chorar Vou furgar em todos os lados Deixa o foguete furar, os menor tá avançado Chutando onde passa, e as lindas pede contra a paz Cê batido no comando, que tinha na radial Num giro louco de malandro, na aventura ser manual Vai seguir nossos planos, calculando no paypal Com dólar na maluca, no palácio isso tá normal Hoje nos traz de amor bonito, pois é Quem diria, nós tamo rico, fechado Com o camarote do vitrine, caço de 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara, jogando pra cima usar roupa Pergunta o que a gente come gata, fala no ouvido safa Hoje nos traz de amor bonito, pois é Quem diria, nós tamo rico, fechado Com o camarote do vitrine, caço de 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara, jogando pra cima usar roupa Pergunta o que a gente come gata, fala no ouvido safa Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh